Só que a minha paixão maior, o que faz os meus olhos brilharem, é cantar. Canta comigo? Que bonito, que bonito. Toda tinha prato. O seu mundo triste, o seu olhar sobre a terra lançou, e veio procurando por amor. Luz que vem a noite, que faz o sol adormecer, mostra como eu amo você. Que a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar. O coração é quem sabe, se a lua acorda no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acabe, que a lua acorda no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acabe. A nossa professora cantora, Ana Caroline. Que linda você. Obrigada. Parece que você veio de outra época.